Vamos viajar lá para o Nordeste do Brasil agora. O avião da Latam fez um pouso de emergência em Salvador depois que o piloto sofreu um desmaio a bordo. O repórter Daniel Lustosa vai explicar para a gente essa história. O que aconteceu, Daniel? Bom dia. Oi, Lívia. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi um susto, mas que, felizmente, terminou bem. De acordo com a Latam, o pouso do voo LA3744 foi feito em segurança em Salvador com esse mal-estar, o copiloto acabou desmaiando no avião que partiu de Brasília com destino aqui a João Pessoa. Com essa situação, a Latam informou que foi acionado o procedimento padrão. A Companhia Aérea informou ainda que seguiu todos os protocolos previstos em casos de membros de tripulação passarem mal. Ainda de acordo com a Latam, foram adotadas todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais para garantir a viagem dos passageiros. Além do copiloto, os passageiros da aeronave também receberam assistência, afinal, foram surpreendidos por essa necessidade de um pouso não programado na capital da Bahia. A empresa que administra o aeroporto de Salvador esclareceu que esse pouso aí não atrapalhou a operação do aeroporto e tudo transcorreu de forma tranquila. Depois que todos estavam bem e da assistência recebida, o avião deixou o Salvador por volta das 3 horas da tarde de ontem e chegou finalmente aqui em João Pessoa, pontualmente às 4h22 da tarde. Felizmente, uma situação que terminou bem, foi só um susto. O copiloto está bem, viu? E que susto, né, Daniel Lustosa? Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você e até a próxima. Tchau, tchau.